A experiência fantástica, os ganhos para mim, para minha formação foram excepcionais, tanto como incrementa a minha capacidade técnica, a minha rede de relacionamentos e principalmente porque eu conheci muita gente de todos os estados e diversas instituições de ensino. E que a gente vai continuar com os nossos pilares de valorização profissional, formação de jovens lideranças e divulgação do sistema com fé e creia por mais um ano e por mais longos anos. Desde 2000 a gente já existe e a gente espera continuar fazendo a diferença por muito mais tempo. A abertura do CREA Juno, o que é para os estudantes? É uma forma deles conhecer o sistema com a FECREA, conhecer o lado profissional de cada um, o que o CREA pode oferecer para eles, o lado institucional. Então é um crescimento muito bonito, porque não só bonito, mas de grande importância para o profissional, para esses jovens que vão inserir no mercado. A todos eu desejo um grande crescimento e que eles continuem fazendo esse trabalho maravilhoso nas suas regiões, nas suas regionais e que futuramente os frutos serão colhidos. Para mim essa experiência de fazer parte do CREA Minas Júnior é muito gratificante, porque ter a oportunidade de estar trabalhando ali, de estar levando informação para as pessoas, de certa forma até ter que buscar informação para levar adiante. Então eu conheci o CREA, a importância do CREA, a importância na vida profissional das pessoas e pude levar isso adiante de pessoas que estão entrando na faculdade, o curso técnico. Então é bem interessante poder fazer parte da vida das pessoas nesse sentido. E acho muito bacana também, por exemplo, a gente escolher um tema, definir um tema e reunir pessoas ali de diversas faculdades interessadas naquele tema específico, que vem de lugares diferentes, com culturas diferentes, debater um assunto em comum. Então é muito interessante ouvir, aprender um pouco do que as pessoas têm a passar, do que elas têm a dizer referente àquilo ali. Então eu cresci muito com isso, como profissional, como pessoa, fora o network que a gente adquire ali, conhecendo as pessoas, os profissionais, indo nas empresas, conhecendo na prática o que é que elas aprendem nas faculdades. Então isso é muito bacana para a gente. Eu gostei muito de fazer parte dessa história e quero continuar fazendo parte dessa história. Como bem dizia o poeta, que o novo sempre vem. A origem do CREA Junior tinha muito a ver com a entrada do conhecimento a respeito do CREA, dos nossos normativos, das nossas missões e até do nosso código ético dentro das universidades. Foi uma forma inicial de colocar o estudante mais inteirado do que é o exercício da profissão de engenharia. Mas hoje, os estudantes, o CREA Junior, os meninos que lá estão, eles dinamizaram em muito. Então tem uma interface muito interessante com a universidade. Em Minas Gerais, ajudaram, contribuíram muito com a nossa feira científica e tecnológica, promoveram palestras, mas que dobraram os núcleos nas universidades. E eles têm uma dinâmica de planejamento muito interessante, que permite com que eles façam de forma organizada uma série de eventos durante o ano. Entre palestras, seminários, participações, visitas técnicas. Para o futuro, esse futuro próximo, eu imagino que o CREA Junior tem uma missão específica, junto às empresas Junior, de desenvolvimento dessas empresas. Nós queremos criar o Colégio das Empresas no CREA, aproximando as empresas das universidades. E o papel central de todas essas interfaces e interações são os estudantes. Ou seja, essas interfaces estarão focadas nos estudantes que fazem parte do CREA Junior. Então, eu tenho certeza que, com isso, o CREA dá uma grande contribuição e os próprios estudantes que fazem parte do CREA Junior conseguem hoje levar a nossa história, a nossa missão, o nosso trabalho para dentro da universidade, criando um ciclo virtuoso nessa relação. Música